Fala Vascaíno, fala Vascaíno, cara eu tô cansado, meu dia foi exaustivo, mas o Vasco me cansa muito mais do que qualquer outra coisa que eu faço E o Matos com pouco tempo também tá cansado de tudo isso e desabafou no perfil dele E eu venho aqui pra dar um recado pro torcedor, que eu entendo o torcedor e entendo o que tá acontecendo O futebol saiu da política, mas a política não saiu do futebol, a velharia do concílio segue querendo tumultuar o ambiente Aproveita que tem torcedores vulneráveis, são influenciados, são criados páginas pra criar o caos e espalhar o caos E o torcedor tá nessa, porra, fica aí, caralho, tá lento, tá devagar, não tá, porra, e aí, é 777, 777 E o torcedor fica no meio do fogo cruzado, ninguém aguenta mais A gente tem o melhor diretor executivo que poderia ter A gente tem um dos melhores treinadores que a gente poderia ter O processo tá andando, o projeto tá traçado e doa quem doer é dessa forma O que vocês preferem, hoje, o que a gente tem hoje, ou o que a gente tinha, sei lá, dois anos atrás, perigando cair pra série C Relaxa Curte o momento Vive o bom momento, porra, de o Vasco se organizando E muito em breve vai ser autossustentável, calma Esquece, gente, calma, relaxa, porra É um processo, é demorado Porra, o Vasco tava fudido Caralho, o cara, o melhor profissional que a gente poderia ter tá puto já com essa porra em dois meses E a gente também Cara, eu quero que a política suma de vez do futebol De vez A política ruim, né Porque hoje a gente tem no poder a boa política do Vasco, graças a Deus Não deixa de seguir a gente, deixar o like, compartilhar pra geral Forte abraço, saudações vascaínas E confia no processo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.